do pepino estamos aqui com mais um vídeo para mostrar no canal da gente dando um like, fortalecendo ai e quem é novo se inscreve no canal beleza para dar aquela fortalecida ai no canal da gente aqui vamos agora explicar para vocês o procedimento do pepino japonês como aqui já está na fase adulta a gente vê aqui um espaçamento de um pé para o outro que gira em torno aqui vai depender do plantado de 40 a 50 centímetros como esse aqui está com 45 está num distanciamento legal vemos aqui também uma roça saudável bastante vingada, tem canto que vem até com 3 figas aí o que acontece é aqui vem também a poda né que dá desde o primeiro fruto tira em torno de mais ou menos uns 5 certo porque a gente tira uns 5 frutos aqui de baixo para cima porque justamente para ele não dar aquela popular conhecida como a segudinha né a mercadoria que é entre aspas mais fraca mas o gosto é o mesmo não tem diferente de gosto da segunda para a mercadoria primeira certo então justamente isso aí afeta em que? diretamente no produto final que vai ter mais rentabilidade para o produtor e consequentemente mais lucro também né beleza? então vamos aqui para esse procedimento vê aqui ó, a roça está bem saudável bem vigada, a folhagem também está boa boa já foi tida de colheita como aqui também questão de colheita aqui ó, você vê ó as frutas aqui provavelmente segunda-feira já estão bons de colher como hoje é sábado, na segunda eles já estão bons de colher aqui a gente colhe ele dia sim, dia não ou a cada dois dias para você também ter um fruto e uma mercadoria boa certo? vamos aqui fazer um acompanhamento esse aqui já é uma lavoura, aqui é outra qualidade e vamos entrar em detalhes também beleza? vamos ali acompanhar o produtor certo? que é o nosso amigo Cé Cé beleza? peça de limpeza aqui né, a área do rotejamento está bem limpa e está aqui esse mato a marca desse pifinho na qualidade né é da marca Guri, entre outros que tem vários japoneses esse aqui é o Guri né que a semente dele é mais viável e por o que a gente já plantou aqui entre outros vemos que a produção também dele é um pouco a mais do que os outros né da concorrência então estamos aqui agora com o nosso amigo Cé Cé pode falar aí Cé Cé ae galera se inscreva no canal dos meninos do pipino dos irmãos do pipino estamos aí, a mercadoria excelente e extra mercadoria viu qual o procedimento que você está fazendo aí agora? a gente está amarrando que é para ele não não pendurar aí e manter o carro rico mais fácil de colher estamos aqui agora com o nosso tio Neguinho esse aqui tem história na agricultura quarenta e cinco anos de história quarenta e cinco anos né tio tio é aqui eu conheço de tudo diga algumas coisas aí da agricultura rapaz eu já plantei muitas coisas se eu for falar podia não dá podia não dá é porque quarenta e cinco anos da agricultura é muita coisa é muito tempo é muito tempo plantei de tudo tudo eu já plantei e continuo na agricultura ainda né meu filho vem aqui esse pé aqui quando está bem vingado olha que coisa não dá nossa nosso amigo CC está uns pouquinho está aprendendo né graças ao Senhor Jesus Cristo mais uma roça saudável então vamos ali em cima você vê aqui é uma área grande gira em torno aqui de dezesseis envelopes de rasteiro da marca Discovery esse aqui é o famoso pepino rasteiro ou pepino caipira que é popularmente conhecido como caipira aí vai depender da sua região um chama rasteiro outro chama caipira enfim como aqui é a região da gente a gente conhece ele como rasteiro né então aqui você vê que ele é o mesmo procedimento sendo que aqui não tem a poda dele né você vê que já tem frutos aqui ó ele gira em torno de quarenta a quarenta e cinco dias pra você fazer a colheita dele tá vendo já vem frutos já tá bom pra ser colhido e entre esse meio tempo a gente fez um plantio aqui de maracujá também né futuramente vai ser um canteiro muito bom ali de da planta do maracujá né você vê aqui ó a roça também tá saudável né de atuação, empurricida, inseticida né você vê tudo tudo bem aplicado tudo no tempo certo toda roça toda agricultura quer que você faça esse procedimento tudo no tempo certo você fazendo isso futuramente você vai colher bons pulos entendeu essa área é bastante grande a gente vê aqui tem uma produção boa semana que vem vamos começar a colher né pra quarta-feira eu acho ou até de hoje a hoje vai depender do andar da carruagem e aqui ó o espaçamento aqui é um pouco mais distante né de um canteiro pra o outro aqui esse espaçamento é de dois metros né você pode ver aqui na imagem de um pé para o outro gira em torno de cinquenta centímetros que é o que a gente plantou isso aqui então dá um espaçamento bom cara que você vai ter uma produção boa você vai ter o que também esse espaçamento né justamente pra você quando estiver andando aqui quando ele estiver na fase adulta que ele está chegando agora e ele vai crescer mais ainda viu pra quando você na hora de você passar o fugicida, inseticida né popularmente conhecido como o veneno pra você não estar quebrando a ramagem dele pra você também não afetar diretamente a produção dele depois vamos lá em baixo né pra falar do outro pupino não é que é o pupino tradicional pupino Hector 7 o 10-51 entre outros